Oi, oi, gente! Meu nome é Mari Fernanda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, do que a gente tem visto aqui, porque eu fiz o canal no intuito de compartilhar mesmo um pouquinho do meu último ano na faculdade de medicina, de como está sendo tudo. E todos os vídeos aqui foram vídeos de vlogs, de rotina. E esse vídeo de hoje é uma conversa que eu queria ter com vocês, também sobre esse último ano, mas principalmente sobre dias difíceis. Então, vem comigo nessa conversa. Não esqueça de se gostar, de deixar o joinha, de mandar para outras pessoas também, que vocês acham que deviam ver sobre isso. E vamos lá! Então, gente, para quem não sabe, para quem não assistiu o meu último vídeo, eu estou agora no estágio de saúde da família, né? E eu estou fazendo o estágio aqui em Francisco Sá, que é a minha cidade natal. Eu consegui transferir meu estágio para cá. E o estágio está sendo muito bom, a experiência está sendo muito legal. Mas o que acontece? Há dez anos, praticamente, que eu moro sozinha, né? Tenho cinco anos na faculdade. Então, todo esse tempo moramos só numa rotina extremamente corrida, em que eu sempre tenho vários compromissos, várias coisas, além dos compromissos da faculdade. Então, eu tenho meus compromissos com a casa, de arrumar a casa, de fazer comida, de fazer feira. Tudo isso, eu tenho meus compromissos sociais, meus compromissos espirituais. Então, minha vida sempre foi uma vida muito corrida. E eu gosto disso. Eu gosto de ter essa rotina, eu gosto de ter várias coisas, eu gosto de estar envolvida, sabe? Estudando, envolvida ali em várias atividades, várias coisas. Quer dizer, isso é muito do meu perfil. E eu me vi de uma forma muito diferente aqui, sendo mais cuidada, tendo uma rotina mais tranquila. Porque eu estou aqui morando com os meus avós e a minha mãe. E, assim, praticamente tudo está pronto. Então, meus compromissos são eu ir para o estágio e voltar a fazer uma coisinha ou outra aqui. Mas muito mais tranquilo do que a minha realidade de fato é. E não que esteja sendo uma experiência ruim, porque está sendo muito bom ter essa experiência, sendo cuidada. E, enfim, ter esse tempo aqui também, né? Para estar com minha avó ou para viver outras coisas. Mas o que acontece? De um mês para cá, eu acho que juntou tudo isso, né? Essa mudança drástica na minha rotina, hiper, mega agitada para uma rotina mais tranquila. E eu comecei a ficar um pouco mais triste, um pouco mais angustiada. Eu estava numa rotina em que eu estava fazendo atividade física. E eu comecei a ficar desanimada para fazer atividade física. Eu comecei a ficar desanimada para comer bem. E para fazer as minhas coisas, né? Para poder estudar, chegar aqui depois do trabalho, estudar. Para poder me arrumar, tudo isso. Eu me vi nessa situação muito desanimada mesmo. Com várias coisas. E aí que parece que é aquele famoso ladder abaixo. Porque quando a gente se pega nessa situação, né? Muitas vezes vira um ciclo ali. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre essa questão, né? Que parece ser realmente aquela teoria da janela quebrada. Então, quando está tudo muito bem, está tudo muito bem. Quando está tudo muito ruim, está tudo muito ruim. Vai ficando aquele ciclo. E cada dia vai ser um dia mais difícil. Então, eu comecei a ter dias muito difíceis. Dias de muita agonia. E lutando contra muitas das minhas vontades. Porque, por exemplo, eu não queria me arrumar. Mas eu sei que isso é importante. Isso é uma das primeiras coisas que mudam ali. É a forma da gente ver o dia. Se colocar em ordem. Então, eu não. Eu preciso me arrumar para ir para o PSF. Porque as pessoas merecem o melhor de mim. Por mais que eu esteja em uma situação difícil. Por mais que eu esteja vivendo um dia difícil. As pessoas, elas não têm culpa disso. E eu preciso me doar e dar o melhor de mim. E é tão incrível que quando a gente faz isso. Depois é aquela sensação boa de. Poxa vida, que legal. Eu venci aqui. E é sobre isso também. Que eu queria conversar. Sobre vencer as pequenas coisas. E eu tive a oportunidade. Nesse final de semana. Pedir muito a Deus. Porque Deus já vinha me dando vários sinais sobre isso. E esse final de semana. Eu tive a oportunidade de participar de uma virgília. E de estar ali em um tempo. De pura adoração e concentração. Estar ali com Deus. E isso foi falado várias vezes. E eu fui tocada várias vezes com relação a isso. Sabe? Sobre essas pequenas vitórias. Sobre esses pequenos passos. Sobre o quanto Deus quer ver a gente bem. E tanto que todos os dias as misericórdias se renovam. Então por mais que hoje eu tenha tido um dia muito difícil. Eu sei que amanhã as misericórdias do Senhor se renovam. E eu tenho a oportunidade de viver e fazer um dia diferente. E eu queria compartilhar muito isso aqui sobre isso. Sobre esses pequenos passos. Sobre essas pequenas vitórias. Sobre se colocar em movimento. Sobre vencer a preguiça. Vencer a vontade. Coisas que não são fáceis. E às vezes a gente fica esperando, né? E eu tenho muito isso. De às vezes ficar esperando coisas grandiosas acontecerem. Enquanto essas pequenas coisas, né? Então o novo dia. Deus fez nova todas as coisas. Deus nos entregou Cristo pra isso. Pra que todas as coisas fossem novas. Fossem diferentes. Então, poxa vida. Hoje foi um dia difícil. Mas amanhã. Se a gente já começa. Igual eu tô falando. Eu já. A minha primeira batalha do dia era vencer a minha preguiça. A minha vontade de ficar na cama. A minha vontade de não levantar pra ir pro PSF. Mas eu falava comigo mesma. Eu tenho que honrar os meus compromissos. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Né? Tem coisas aqui que não tão relacionadas só a mim. Então eu saio do centro. Se eu saio do centro. As coisas se tornam um pouquinho mais diferentes. Então eu vou me arrumar. Porque isso me anima. E isso aos olhos das outras pessoas também é melhor. O meu atendimento é diferenciado. Quando as pessoas me olham. E me veem ali. Que eu estou ali pra elas. Pra aquilo. Né? Então esse já era a primeira vitória do dia. E quando eu comecei a pensar nisso. Né? De agora. Desse final de semana pra cá. Sobre essas pequenas coisas. Sobre. Por exemplo. Na alimentação. Porque é uma inclinação. Que eu já conheço. Uma inclinação antiga. Vamos dizer assim. No sentido que muitas vezes. Nesses momentos. De mais ansiedade. Nesses dias ruins. Eu tenho. Minha tendência. É. Descontar na alimentação. Né? Comer mais. Comer. É. Alimentos. Besteiras. Né? Gente. Doce principalmente. E. Se hoje. É. Em uma refeição do dia. Pelo menos. Eu consegui mudar aquilo. Poxa vida. Que legal. Eu já dei um passo. Diferente. No meu dia. É. Eu não consegui. Fazer atividade física. Hoje ainda. Mas. Se. Nessa semana. Eu consegui ir lá. Pelo menos. Três vezes. Duas vezes. Eu não estava em nenhuma. Já é um passo. Já é uma vitória. E. E esses dias difíceis. Né? Vem também. Pra gente. Sair. Daquela situação. Muito cômoda. Porque. Muitas vezes. A gente acha. Que na nossa vida. Tá tudo. Tão perfeito. Tão lindo. E quando vem. É. Esses momentos. Nos levam a refletir. Que tem várias coisas. Que ainda precisam melhorar. Que tem vários problemas. Que precisam resolver. E. Eu acho que. Eu. Com a minha rotina corrida. Eu tava colocando muita coisa. Pra debaixo do tapete. Né? E. E agora. Que eu tava mais tranquila. Tudo isso. Veio à tona. E eu me senti. Realmente. Cheia. Daquilo que tava guardado. Então. Eu vi a necessidade. Realmente. De resolver. Tudo isso. De pedir. Muito mais. A Deus. De estar. Muito mais. Na presença dele. É nesses momentos. Assim. Que a vida espiritual. É muito importante. E eu acredito. Muito nisso. Porque. Não é só. Que oração. Vai curar a depressão. Não é só. Que oração. Vai cuidar. Curar a ansiedade. Não é só isso. A gente sabe. Que não é só isso. Eu sou da área da saúde. Eu sei. Gente. Coisas. De cidade pequena. Né? Estão sujeitos. A isso. Toda hora. Passa um carro. Pelo menos. Não é. No Luciano Veloura. Essa hora. Né? Mas. Como eu estava dizendo. É. É importante. Né? Que. A gente. No sofrimento. Reconheça. Nossa pequenez. Diante das coisas. Reconheça. Que. A gente. Precisa. Também. Estar ali. Buscando. Todos os dias. Essas misericórdias. Do Senhor. Que a gente. Não pode esperar. Só. Que. Nesses dias. Difíceis. A gente. Busque. Tem que ser. Algo diário. A oração. Ela é um dos pilares. Né? Pra nos ajudar. A sair disso. A gente. Tem outros recursos. Eu faço. Terapia. É. Eu já fiz acompanhamento. Psiquiátrico. Eu já tomei remédio. Então. Assim. Eu sei. Que tem diversos outros fatores. Né? A gente sabe. O tanto que. Alimentação. Uma atividade física. Elas vão ser importantes. Também. Essas mudanças. E. Eu quero. Sabe. Sair disso. Isso também é muito importante. Essa fala aqui. Porque. Às vezes. A gente. Se acomoda. Nessa situação. A minha vida está ruim. Estou tendo dias ruins. Estou sendo difícil. E a gente começa ali. Gente. E assim. Eu odeio estar nessa posição de. Estar reclamando. Estar lamentando. Ah. Eu não estou fazendo isso. Porque eu não estou bem. Ou então. Às vezes. Eu falo algo. Com outra pessoa. Porque eu não estou bem. Isso acaba me machucando. Porque eu falo. Que direito eu tenho. Não tenho. Por mais que eu não esteja bem. Eu não tenho direito aqui. De falar assim. Dessa outra forma. Com as outras pessoas. De ser sem educação. De ser desrespeitosa. Então. Assim. Esse vídeo. Eu fiz. Mais para compartilhar. Que os dias difíceis. Eles vão existir. Essas. Ansiedades. Né. Esses momentos. Mais complicados. Eles vão fazer parte. Dos nossos dias. Eu estou vivendo. Um último ano. Na faculdade. Onde. Tem muitas. Incertezas. Presentes. Eu estou lutando. Contra muita coisa. Para que muita coisa. Aconteça. Para que. Eu consiga formar. Então. Tem um peso. Muito grande. Várias outras coisas. Misericórdia. Mas. Mas. É. Amanhã. É um novo dia. E as misericórdias. Do Senhor. Se renovam. E eu posso ser. Melhor do que eu fui hoje. Eu posso buscar. Muito mais do que eu busquei hoje. Então. Que a gente possa. Entender. Que esses dias. Vão fazer parte. O sofrimento. Vai fazer parte. Gente. A cruz. Ela é inerente a nós. Mas. A nossa cruz. Ela é importante. Ela é muito importante. É. Porque é ela que nos fortifica. Sabe. É. Ela que nos faz pessoas melhores. É ela que renova nossos esforços. Porque se o sofrimento não existisse. Se a nossa vida fosse essa. Não teria. Não é graça. Mas. Não teria sentido. Viver. Sabe. Então. É uma busca diária mesmo. De ser melhor a cada dia. Para mim. Para o outro. Para o meu meio. Né. É. E por mais. Que seja um dia difícil. Que eu reconheça. Nas pequenas coisas dele. Que eu venci. Que eu dei o meu melhor. Que eu dei. Sequer. Um passo ali. E se hoje. Eu não conseguir. Dar nenhum passo. Que. Amanhã. É um novo dia. E que. Essa janela quebrada. Que está ali. Eu vou conseguir. Que a gente possa ir. Justamente. Colando. Caquinho por caquinho. Coisinha por coisinha. Vivendo. Esse ordinário mesmo. Não esperando. Das coisas. Coisas. Grandiosas. Né. Que a gente saiba. Reconhecer mesmo. Né. Como São José Maria Escrivá. Diz. Esse extraordinário ordinário. Nas pequenas coisas. E nessas pequenas vitórias. Também. Né. Porque Deus fica muito feliz. Quando a gente. Se vê assim. Né. Então. Os dias ruins. Eles vão acontecer. Eles vão fazer parte. E eles dão. Outra cor. Aos próximos dias. Né. Um dia vencido. Um dia que a gente conseguiu. Sair daquela posição. É um dia muito mais feliz. E que a gente não espere. Ser feliz. Só lá na frente. Só quando eu realizar. Tudo isso. Não. Que a gente possa ser feliz. Hoje. É. Onde estamos. Com o que estamos fazendo. Né. E servindo mesmo. Servindo com amor. Porque quando a gente serve. Quando a gente se envolve ali. Quando a gente se dedica também ao outro. Quando a gente esquece um pouquinho da gente. Dessas mazelas. A gente. Vive mais feliz. A gente sai mesmo. Disso. Desse centro. Né. Porque como diz o doutor Saldes. Seu centro é o aumento de sofrimento. A gente sai desse centro. E nós vamos. Pouquinho em pouquinho. Nos tornando pessoas melhores. Então. Eu espero que esse vídeo. Ajude outras pessoas também. Que possamos ter dias melhores. Dias felizes. E que nos dias ruins. A gente saiba reconhecer. Tudo isso. E lembrar que amanhã. É um novo dia. E que as misericórdias do Senhor. Elas se renovam. Então é isso. Beijo. Se você gostou. Desce seu joinha.